Coisa boa, né? O cara dá uma circulada perambulando pelo mundo e encontrar um cara tocando uma música sua, não sei o quê, e executada com muita maestria, melhor ainda. Então esse registro tem que ser feito. Esse garoto aqui já não é tão garoto, mas tem cara de... Ele, do jeito que ele ganhou experiência manual, ele também perdeu muita coisa boa da vida, porque a dedicação à música foi muito intensa, é muito intensa, então que bacana o danado tocando o frevo meu. Com vocês é Désio César. A César 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 A César